Para encerrar, eu gostaria de dizer assim No mundo, não há pobre tão pobre que não tenha nada para doar E rico tão rico que não tenha nada para pedir Eu tenho muito dinheiro, mas não tenho o pai do meu lado Mas aquela criancinha que está ali, mesmo jogado embaixo de adulto, está a família toda dele Então, que a gente tenha a coragem suficiente de ao receber, de ao encontrar os novos amigos Que caminharam diferentemente da gente Que a gente possa trocar ideia suficiente, como foi provado aqui Não interessa 500 pessoas, interessa quem está no conjunto Favorecendo o universo com as coisas boas que ousaram trocar E que a gente tenha coragem suficiente para melhorar sim a qualidade de vida dessas juventudes Mas com dignidade, a coragem que sai de lá de dentro Se nós todos detonarmos a bomba que nós temos aqui dentro As outras bombas não farão nada mais aí fora Que bomba você tem aí? Como é que chama essa bomba que você tem aqui? Ah, exatamente A partir do momento que nós tivermos a coragem de detonar todo o amor que cada um de nós tem aqui dentro Realmente o mundo vai melhorar Tenhamos a coragem para fazer tudo isso Muito obrigado por tudo aí Até o ano que vem Estamos juntos Obrigado 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 Obrigado.